Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube, e estou aqui no Bio Explica para te dar uma dica de como é que se calcula a velocidade de recuo de uma arma que dispara um projétil. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Então, mestre, já te deporou com essa questão? Sempre que alguém dá um tiro com uma arma, tem essa velocidade de recuo. E aí, como é que faz a conta da velocidade de recuo dessa arma quando dispara um projétil? Esse é um assunto que se resolve, não é uma questão que se resolve a partir do teorema da conservação da quantidade de movimento. Então, tomemos como exemplo uma situação de um canhãozinho aqui, que tem o projétil dentro, alguém acendeu o pavio, vai explodir, vai dar o disparo. E aí, quando esse canhão dispara a bala, sabemos já que a bala, o projétil, se desloca no sentido em que foi o tiro, e o canhão recua em sentido contrário sempre. Por que isso aqui tem a ver com a conservação da quantidade de movimento? Porque a quantidade de movimento de um sistema isolado de corpos permanece sempre inalterada, independente do que aconteça nesse sistema de corpos. Então, a gente escreve assim, quantidade de movimento depois do disparo é igual à quantidade de movimento antes. A quantidade de movimento, tanto antes quanto depois, é zero. Mas é mais fácil perceber que é zero antes, porque ninguém tem velocidade em relação ao referencial fixo no solo. Então, a quantidade de movimento do canhão é zero, a quantidade de movimento do projétil é zero. Portanto, a gente percebe facilmente que a quantidade de movimento do sistema é nula. Mas, depois do disparo, tem quantidade de movimento pro projétil e tem quantidade de movimento pro canhão. É, professor, como é? Explica isso aí, hein, Rafa? Como é que agora tem quantidade de movimento que não tinha antes e tu tá dizendo que fica igual antes e depois, hein? É porque quantidade de movimento, mestre, mestra, é uma grandeza vetorial. Então, se eu somar um vetor pra direita com um vetor pra esquerda que tenha módulo igual, sim, o vetor quantidade de movimento vai ser zero, assim como era antes do disparo ali. Então, eu escrevi aqui a quantidade muito do canhão, linha, pra dizer que é depois, mais a quantidade de movimento do projétil, linha, pra dizer que é depois, é igual a zero. E cada quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, fica massa do canhão vezes a velocidade do canhão depois do disparo, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois do disparo, é igual a zero. Aí, a gente pega esse MP, VP, linha, passa pra direita, fica negativo, e aí, no final das contas, passa a massa dividindo. Aí, a gente descobre que a velocidade de recuo de quem der o tiro do canhão, aliás, da arma, enfim, é igual a menos, pra dizer que sempre é em sentido contrário à velocidade do projétil, claro, a arma não vai pro mesmo lado que aconteceu o disparo, vezes, então, menos, MP, que é a massa do projétil, vezes VP, que é a velocidade do projétil após o disparo, sobre a massa do canhão. Duas informações, então, bem importantes. Uma que eu já falei, é que a velocidade de recuo sempre tem sentido oposto à do disparo, mas essa é bem lógica. E a outra, nem tanto, é que quanto maior for a massa do canhão, ou da arma que dispara, menor é a sua velocidade de recuo. Por isso que armas de longo alcance têm que ser massivas. Por quê? Porque aí, quando elas dispararem um projétil com uma grande velocidade, pra que tenha um grande alcance, ela não recue tanto. E se ela recuar tanto, se a massa dela não for grande, fica difícil segurar ela, perde toda a mira, enfim. Então, quanto maior a velocidade do canhão, menor é a velocidade do recuo do canhão. E aí, mestre, deu pra entender? Ficou com alguma dúvida? Então, comenta ali embaixo nos comentários. Ah, espera aí. Faz aquele favorzinho aqui de apertar no joinha, se gostou da dica. Te inscreve no canal aqui no Bio Explica, se ainda não te inscreveu. E, caso tenha interesse, aparece lá no Física Fácil, te inscreve também, pra ter acesso a alguns outros conteúdos comigo também. O atalho bem simples aí, é apertar Ctrl Shift, e o link que aparece na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, e até a nossa próxima dica. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.